Guerreiro Que me quer bem Quem de mim anda a fugir Desfolhei o mal me quer No lindo jardim de Santarém Mal me quer, bem me quer Muito longe está quem me quer bem O mal me quer pequenino Disse um dia a linda rosa Por te chamar em rainha Não sejas tão caprichosa Mal nos leio, mal me quer No lindo jardim de Santarém Mal me quer, bem me quer Muito longe está quem me quer bem Mal me quer não é constante Mal me quer, muito varia Vinte folhas dizem morte Três dizem alegria Desfolhei o mal me quer No lindo jardim de Santarém Mal me quer, bem me quer Muito longe está quem me quer bem Desfolhei o mal me quer No lindo jardim de Santarém Mal me quer, bem me quer Muito longe está quem me quer bem Lusitana, rosa, morena Não tenhas fé no meu amor leal Dá-me as mãos Dá-me os teus laços E vem dar vivas a Portugal Não tenhas fé no meu amor leal